O meu menino é doido O meu menino é doido Levo o menino no meu trenó Quantos sonhos ligeiros Para teu sossego Menino avaro Não tenhas medo Menino avaro Não tenhas medo Onde fores no teu sonho, quero ir contigo Menino doiro, sou teu amigo Menino doiro, sou teu amigo Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para amar Que o meu menino nasceu para amar Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trinó Levo o menino no meu trinó O meu menino é doiro, é doiro fino Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro, doiro fagueiro Vem-te levado no meu veleiro Vem-te levado no meu veleiro Venham oves no céu, pois é de mansinho Por sobre os ovos do meu menino Por sobre os ovos do meu menino Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trinó Levo o menino no meu trinó Quantos sonhos ligeiros para teu sossego Menino avaro, não tenhas medo Menino avaro, não tenhas medo Onde fores no teu sonho, quero ir contigo Menino doiro, sou teu amigo Menino doiro, sou teu amigo Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para mar Que o meu menino nasceu para mar Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trinó Levo o menino no meu trinó O meu menino no meu trinó É doiro, é doiro fino Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro, doiro fadeiro Hei-te levá-lo no meu veleiro Hei-te levá-lo no meu veleiro Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para mar Que o meu menino nasceu para mar Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trinó 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 É doiro, é doiro fino Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino Levo o menino no meu trinó Levo o menino no meu trinó Levo o menino no meu trinó É dói, dói, faguei Hei-te levá-lo no meu releiro Hei-te levá-lo no meu releiro Vai ao ar do céu, um sábio vizinho Que são os olhos do meu menino Que são os olhos do meu menino Vai ao ar comigo, vai ao que eu não vou só Leva o menino no meu tenor Leva o menino no meu tenor Quantos sonhos ligeiros para teu sossego Menino avaro, não tenhas medo Menino avaro, não tenhas medo Onde fores no teu sonho, quero ir contigo Menino doiro, sou teu amigo Menino doiro, sou teu amigo Vai ao altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para o mar Que o meu menino nasceu para o mar Vai ao comigo, vai ao que eu não vou só Leva o menino no meu tenor Leva o menino no meu tenor Vai ao comigo, vai ao que eu não vou só Leva o menino no meu tenor Leva o menino no meu tenor Leva o menino no meu tenor Leva o menino no meu tenor